Por que tanta tristeza nesse olhar? Senta aqui, vamos conversar Me conta a sua história e por favor não chora Eu tô aqui pra te ajudar Se esse alguém te magoou, te feriu e te enganou Não desista, persista, continue acreditando no amor Apague essa história, elete da memória Pra que fazer backup de algo que te machucou? Se dê mais uma chance, vire essa página Confia em mim, me deixa rolar, tô aqui pra te amar Confia em mim, me deixa rolar, tô aqui pra te amar